Má notícia. O comandante saiu sozinho, sem o fantasma dele. O tarde precisa da nossa ajuda pra localizá-lo. O Zavala acredita que descobrirá o ponto fraco da testemunha ao se entregar à treva. A gente sabia do risco quando veio pra cá. O risco de não conseguir sair. O Zavala sabe disso melhor do que todos nós. Eu sei que ele partiu sozinho porque quer nos proteger. Por isso que ele deixou o Tard. Ele finge não levar a sério a visão do Kate, mas já percebemos o que ele pretende fazer. O Zavala tá pronto pra aceitar a morte final só pra ter a chance de destruir a testemunha. Ele precisa de nós. O Zavala tá pronto pra aceitar a morte final só pra ter a chance de destruir a testemunha. O Zavala tá pronto pra trás. O Zavala tá pronto pra ter a chance de destruir a testemunha. O Zavala tá pronto pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei o que ele planeja fazer, mas ele não vai deixar que nada o detenha. Entendido. Vamos ter que agir rápido. Cade? E você enfrentar o comandante aquela hora, garoto? Foi corajoso da sua parte. Vamos. A Ikora não vem? Não. Só eu e você. Não julgo ela não ir. Tard, o que o Zavala disse antes de partir? Vou aguardar um pouco. Cuide deles. Guardião, você vai com o Tard. O Cade e eu vamos cobrir a retaguarda. Acabe com qualquer coisa que esteja entre Zavala e o fantasma dele. Tard, o que o Zavala disse? Tive uma ideia. Se você concordar, a estátua aqui implorou para o Zavala se entregar à treva. Existem outras iguais, espalhadas por este lugar. Você acha que consegue fazê-las falar? Elas vão falar se tiverem algo a dizer. É o que eu faço. Colabora. Vamos dialogar um com o outro. Olhe no meu olho e diga a verdade. Onde ele está? Sabemos que ele passou por aqui. O seu comandante procura a nossa testemunha. Mas sem você, ele se tornará um de muitos. De que diabos você está falando? Vocês fizeram algo com ele? Aqueles que ainda não foram eliminados do coletivo o guiarão. Nós que fomos vinculados lideraremos vocês. Vocês devem avançar. Então isso é uma oferta de ajuda? Olá? Está apontando para nossa ruína. Vamos. Aquela tempestade. Está aumentando. Ficando mais forte. Ótimo. Se a testemunha não nos quer aqui, significa que estamos no caminho certo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Nós que fomos aprisionados. Parece que aquelas estátuas são prisioneiras da testemunha. Como Zavala achava. Espero que ele esteja satisfeito. A estátua disse que Zavala vai se tornar um de muitos. Aquilo foi uma ameaça ou um aviso? Precisamos encontrar outra. A julgar pelos quartos. Nosso próximo contato está aqui. A julgar pelos quartos. A julgar pelos quartos. A julgar pelos quartos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o propósito da forma final. Ela tem medo. Você não tinha como pedir um tático. É verdade. Muitos conseguiriam deter essa vala. Mas ele é o meu comandante. Eu cuido dele. Eu o ergo quando ele cai. É só os guardiões ficarem sem supervisão e olhe o que acontece. Eles querem ter uma conversa com algo que fez um buraco do viajante. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Felizmente, o Zavala se esqueceu disso quando me deixou pra trás. Mas é por isso que estou aqui. Pra lembrá-lo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Guardião, continuem procurando. Nós vamos atrás de tarde. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 E agora? O que é isso? 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 O que é isso?